O VENTO Soprou No meio do caminho você diz adeus No meio do caminho eu quis desistir Mas um vento soprou no ouvido de um outro eu Um novo dia chegou, um novo homem nasceu Tínhamos tudo pra acontecer, estrelas eram flores em nosso quintal O tempo passava em seus estranhos olhos castanhos No meio do caminho você diz adeus No meio do caminho eu quis desistir No meio do caminho eu quis desistir No meio do caminho você diz adeus No meio do caminho eu quis desistir No meio do caminho você diz adeus No meio do caminho eu quis desistir Queria ser o mar pra você Mescolhar Queria ser o mar pra você Respirar